robson fala grande chico velho chico hoje eu quero fui numa concessionária não tem nada a ver com moto mas eu fui numa concessionária de carro da fiat meu chefe um mob por incrível que pareça 76 mil reais isso aí meu irmão que é que aconteceu com o nosso dinheiro meu amigo carro moto hoje em dia tá um absurdo não pode ter nada cara 73 mil é é um Corolla era para ser um Honda Civic um top de luxo é isso aí meu irmão você tá certo virou pó virou possa porque porque a gente é um país nós somos um país de trouxa de gente burra gente estúpida comedor de capim e eu sei que muita gente aqui o outro patriotário que fica aqui ó é ou Lula ou bobo tanto faz de esquerda ou de direita é banho de desgraça eu quero que vocês tudo vão para o inferno eu não sou nem de direita nem de esquerda vão tudo para o inferno suas desgraças vocês só prejudicam o país polarizando entendeu polarizar o trouxa comedor de capim o trouxa que é patriotário trouxa que é lulomínio o bosta que é esquerdo opata o bosta direita que é direito opata vocês suas desgraças vocês ferram o país vocês acabam com o país e você consumidor de merda você que fica aí comendo capim sai para comprar carro moto loucamente você prejudica o mercado você prejudica você é o culpado disso tudo tá e o meu objetivo é perder inscrito é esse objetivo é fazer os trouxas saírem daqui do canal se incomodarem tanto por eu chamar a pessoa me chamando de trouxa aí vou sair porque eu não aguento esse cara me chamando de trouxa porque ele sabe que ele é trouxa é idiota comedor de capim